Tire ela do campo de batalha. Senhor? Você quer me retirar? Então faça você mesmo. Qual o problema? Vamos! Quem disse que não farei? Então faça. Pai Feng, leve ele para Taichun. Explique o que aconteceu. Sim, senhor. Atenção, homens. O Marechal está sendo removido agora. Eu estou assumindo o comando. Fiquem aqui e aguardem minhas ordens. Sim! Relatório. O Marechal Yang está atacando o inimigo. Não tente me impedir. Vou resgatar o meu pai. Sim. Vá contar isso para Taichun. Imediatamente. Fogo nas flechas. Sim. Fogo! Não pode ser o Zong-pai. O Marechal está tentando salvar seu pai. Ele assumiu o controle. O que fazemos, Taichun? Ele o que é? Oficial. Sim. Traga metade dos soldados para cá. Vá com a Kinyang. Monte um ataque. O que? Mas, Taichun, só com metade dos meus homens para te proteger, como você vai se defender contra o ataque da cavalaria? Taichun, a cidade está vazia. O que você vai se defender contra o ataque da cavalaria?